Fala galera, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio e venho para a gravação do 13º vídeo do canal do Rodolfo Torres. E agora eu vou falar para vocês sobre a vasectomia. A minha esposa na gestação dela teve algumas complicações, e depois que tudo passou, foi orientada por parte do obstetra, que fez o parto dela, tanto outros médicos também, que ela não tivesse mais filhos. Está proibida de engravidar para não ter mais problemas futuros. E a gente, em comum acordo, conversando, optei por eu mesmo fazer a vasectomia. É um procedimento simples, você sai do hospital depois andando normalmente. Após o efeito da anestesia, você sente um desconforto, mas seguindo as recomendações médicas, que é o repouso absoluto, de 3 a 7 dias, geralmente já testado, tudo fica tranquilo, você consegue depois ter uma vida sexual normalmente, não muda em nada, não vai alterar em nada na sua vida, se você tinha uma vida sexual ativa, o seu desempenho, enfim, nada vai mudar. Tem uns procedimentos pós-operatórios, 7 dias de abstinência, geralmente, e tem um prazo também para estar fazendo um espermograma também, que é tranquilo, não tem nenhum tipo de problema quanto a isso também. E para quem tem medo, dúvida, ou até um certo preconceito quanto a isso, receio também de eu não vou operar, às vezes nem pensa exatamente na mulher, mas acaba não fazendo esse tipo de procedimento cirúrgico por algum medo, preconceito, receio, acha que depois que operar vai... E não, nada disso acontece, né? A sua rotina, nada muda, você consegue ter uma vida sexual saudável, né? Então, para quem tem medo, dúvidas, saiba que é um procedimento tranquilo, nada muda, né? Tem um período, sim, de 21, geralmente, 21 ejaculações para estar fazendo um espermograma, ou um prazo de 3 meses. Então, seguindo tudo a risca certinho, você consegue viver tranquilamente quanto a isso, não engravida mais ninguém. Então, se você tem medo, dúvida, faz. Eu recomendo, né? Não muda em nada, você consegue ser feliz depois, e ir fazendo a outra parte, que é a sua esposa, com certeza também feliz da mesma forma. Então, é isso aí. A todos uma ótima noite e até o próximo vídeo. Tchau.